Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a nossa aula tem o tema carimbos, que também é uma arte que se multiplica. Vocês conhecem carimbos? Não conhecem? Os carimbos servem para repetir formas quando você passa tinta e os pressiona sobre uma superfície. Vamos olhar alguns carimbos que tem no nosso livro. Você ou alguém da sua família tem carimbo? O que estão desenhados nesses carimbos? Quais são as cores de tintas usadas nesses carimbos? É possível fazer arte com carimbos? Sim! E hoje nós vamos aprender a fazer um carimbo de batata. Antes de começar, eu já vou logo dizer que vamos precisar de ajuda de um adulto. Primeiro, peça para ele cortar uma batata em duas partes. Depois, separe um palitinho de churrasco ou um palitinho de dente, uma folha branca e sua batata partir. Vamos começar a fazer nossa obra de arte com batata? Como eu sempre falo para vocês, antes de iniciar qualquer obra, precisamos planejar o que vamos fazer. Eu resolvi fazer o meu planejamento fazendo um esboço. É um desenho de como eu quero o meu carimbo. Depois, com a batata já cortada, eu vou desenhar o que eu planejei, usando um palito. Depois que meu desenho estiver pronto, eu vou tirar a parte que eu não quero que saia no carimbo. Perceba que eu vou cavucando devagarzinho, para não estragar o desenho. Este é o momento que a gente vai precisar ter muita paciência. Não adianta ter pressa. O meu cacto já está quase pronto. Agora só falta o vaso. Ah, esqueci de fazer o rostinho do meu cacto. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado para não estragar o desenho. Agora, separe um pouquinho de tinta das cores. Eu vou usar o verde e o marrom. Eu prefiro passar a tinta com o pincel. Mas, no nosso livro ensina a colocar a batata direto na tinta. Eu não gosto muito desse jeito, porque pode borrar. E aí, é só começar a carimbar. Olha o meu cacto se multiplicando aí. Depois que a gente terminar de carimbar toda a nossa obra de arte, a gente tem que esperar um tempo para poder secar a tinta. E como eu sempre falo para vocês, eu gosto de dar um acabamento nas minhas obras de arte. Então, eu escolhi uma canetinha preta para contornar o meu desenho. Vamos ver como vai ficar. E aí, vamos ver como vai ficar. Depois que a gente terminar a nossa obra de arte, a gente vai fazer uma fotografia. Mas preste atenção, tem muito aluno entregando as fotografias de uma forma que não dá para ver a obra de arte. Um lugar bom para a gente enquadrar a nossa obra de arte é a gente colocar o celular bem em cima. Dessa maneira, do jeito que eu estou filmando. Meu celular está bem em cima da minha obra de arte. E aí pessoal, gostaram dessa atividade? Como eu disse, lá no vídeo, a foto que você vai tirar da sua obra de arte tem que ser bem caprichada. Tire uma foto em um lugar iluminado, posicione o celular em cima da obra, para que a gente possa conseguir ver direitinho como ficou só seu trabalho. E por último, pense no título. Faça tudo com muita calma e depois limpe toda a sujeira que você deixou aí na sua mesa. Eu estou aguardando a atividade de vocês. Um grande abraço e até mais! E até mais! Obrigado.